Bom dia meu povo! Começando mais um vídeo aqui nesse canal, diretamente do Brasil. E eu estou, o quê? Ops! Trabalhando. Como eu comentei com vocês, dessa vez eu vim ficar um mês, tô sozinha aqui, o husband não veio, continuou lá na Inglaterra trabalhando, cuidando da Ateninha. E eu tirei somente uma semana de férias, que vai ser a semana que vem, hoje é dia 2 de maio. Então semana que vem eu tô de férias, porque é meu aniversário, é no final da semana, né? Dia 12. Então eu peguei essa semana aí que nós vamos viajar, vai ter vídeos aqui, lá da viagem, com dicas do que fazer, onde comer, nós estamos indo pra Paraty. Então vai ser muito legal. Então a gente tem uma diferencinha aí, horária de 4 horas, lá com a Inglaterra. Então eu tô trabalhando das 7h30 da manhã, né? Das 7h30 da manhã às 4 horas da tarde. Então vai ser bem tranquilo. Expulsei meu irmão aqui do quarto dele, um pouco mais cedo do que o normal, né? Ele entra pra trabalhar 11 da manhã. Expulsei ele daqui hoje cedinho, pra eu poder usar aqui o setup dele, a mesa, a tela extra e tudo mais. E eu poder trabalhar mais confortável, né? Mas aí eu vou gravando pra vocês aí como tá sendo essa experiência de trabalhar daqui do Brasil, né? O que eu tô achando que tá... Tô aqui bem na frente da janela. Só para perceber que meus cabelos estão todos esvoaçantes. Mas tá bem calorzinho, assim. Então agora tava tendo um ventinho gostoso. Tô aqui aproveitando. E por enquanto, tudo bem tranquilo. Tirando o fato de ter que acordar mais cedo do que o normal. Mas tá bem tranquilo. A única coisa, assim, que eu fiz pra tomar um pouquinho mais de cuidado é... Eu mudei o horário do meu relógio pro horário aqui do Brasil. Eu tô sempre com ele, né? E o horário do computador eu deixei com o horário lá da Inglaterra. Pra eu não me confundir tanto, né? Quando eu estiver ali falando com os clientes. Hora de sair pro almoço. Hora de logar o que tem que logar. Os horários das reuniões. Então eu achei mais prudente deixar o horário do computador seguindo o horário lá da Inglaterra. Então, meu povo. Vou dando updates aí pra vocês. Vou contando como é que tá. Vou mostrar aqui como que eu montei o meu setup. No meio, empurrei as coisas do meu irmão pro lado, de um jeito aqui. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Essa baguncinha geek dele aqui, né? Dei uma afastada aqui nas coisas dele, no computador dele e tal. Montei o meu aqui do lado. Montei as minhas coisitas aqui. Claramente, agora eu tô assistindo aqui uma notícia, né? Mas o meu trabalho tá aqui, ó. E a hora que apita, eu paro aqui e vou lá ver o que eu tenho que fazer. E essa entrada é ela. Onde nós estamos? Comendo pão de queijo. Quem já... Quem viu o vídeo do ano passado já viu esse lugar. Mas essa aqui é outra unidade. Então, acabou com o monstro quando chegar. Tô indo cortar o cabelo. Então, ó, vim mostrando pra vocês como está o meu cabelo agora. Faz mais de um ano que eu não corto. Ele está assim. Essa piaçada mesmo aqui. E vamos ver como ele vai ficar. Tchau. 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 E aí, meu povo. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês qual é o salão. Tem a loja também das meninas, que também é maravilhosa. Tem várias roupinhas daí. E eu não vou desperdiçar o meu cabelo, né? Agora vou aqui, ó, com mamis, entendeu? Tomar um chope. Porque a gente não é obrigada a nada, né? Nunca. Nunca. Então vamos lá. Gastar esse cabelo maravilhoso. E aí, ó, meu povo. Aqui em Santos, na Rua Goiás. Espaço Chá de Shrid. Topíssimo. Maravilhoso. Aê, meu povo. E aqui fora, tá uma fresca. Tô trabalhando. Depois, fui ontem, né? Lá, fiz o cabelo. Depois fui lá no barzinho e sumi, né? Eu deixei o meu cabelinho no pós, pós uma noite, né? Claro que minhas ondas, meus cachos todos sumiram. Porque meu cabelo é assim, desde sempre. Cássios nunca resistem. Mas eu amei. Gostei muito do corte, amei a cor. Achei que ficou mara. Parece que eu tirei 5 quilos de cima da cabeça. Porque eu tava muito grande. Eu tenho muito cabelo. Tava muito cheio, muito pesado. Muito, né? Podre. Então, olha. Maravilhoso. Agora eu estou aqui tomando uma fresquinha. Tô trabalhando. Tô também organizando o roteirinho da nossa viagem. Hoje é sexta-feira. Terça-feira estamos indo para Paraty. E sexta-feira que vem é o meu aniversário. E vamos comemorar em Paraty. Já estou aqui, olha, com o meu cabelinho finalizado natural. Esperando o meu Uber para encontrar uma amiga. Para a gente almoçar, passear e fofocar. E depois vou fazer as minhas unhas. Agora sim, estamos aqui sentadinhas. Vamos tomar um chá, um café. Depois, é, minha filha só assim, você não sabe ainda. É do lado, pegar as pessoas desprevenidas, entendeu? Na vida real. Não é para ficar se preparando. É, mas tu se preparou bem. Vamos chegar as nossas coisas aqui e vou mostrar para vocês. Como é que é o nome aqui? Quitanda da Vila. Não confunde, acho que nem eu. É, acho que não. Olha, achamos um rapaz perdido aqui. Convidamos ele para almoçar. Fazer uma doação. Almoço meio café da manhã, né, no caso. Não, não. É, o seu amador tinha fit, né, que é feito, só é fit. Um avocado toast. O nosso é um avocadão, né? Quer dizer, um tostão. E agora vamos pedir mais drinks, que já bebemos tudo. Olha, o Rayane. A senhora pode agora se virar, porque agora eu só quero fazer a unha tomando vinho, tá, meu bem? E aqui, ó, tá o alfinido o negócio, tá? Tá vendo? Os chiques, elegantes. Gente, olha que chiqueza. Agora eu tô até comendo o bolo. Depois do vinho. O bolo com café. Ó, ela também ganhou bolo com café. Hum, estamos muito chiques. Quero ver agora voltar para Londres. E, entendeu? Vou ficar como? Já vou aqui mandar outra mensagem para a Rayane. Pode se virar. Entendeu? Vai para o YouTube. Ó, ó. É? Vai, tá no YouTube agora. Vai. Dá oi para o meu YouTube. Oi. É explosiva. Eu? Fala baixo. Ah, aqui fala baixo. Não existe falar baixo nessa família. Fala baixo. É. É. É fico. É fico, é fico, é fico. É hora. É hora. É hora. É hora. Vai desatar. Obrigado.